Até o final Seu rap não é orgânico Na verdade, mano, você aqui é o pinguim Dedos no meio pra você porque eu sou aquele lá do pânico Porque agora você falou que você é bom Então você não faz a sua arte, profissão com o seu pé Pintando lá no chão Até porque você sabe que nessa batida Eu sempre arraso, só que seu pinguim Eu pego a guarda-chuva, depois que eu te mato Eu saio voando e arraso, desinjeito, mano Até porque você tá ligado que você é um otário Eu sou o pinguim, você é um macaco louco Desinjeito você vai fazer Nunca que eu vou perder, eu vou subir e verter Aqui nessa levada, na verdade eu não sou o pinguim Eu vou te entender com uma questão, porque hoje eu sou charada Me faz nem meu mano, você segue nem no camarada Que nessa batalha, meu mano, eu não sei leprosa Porque a batalha é dona rosa, mas pra você ganhar Se você for era venenosa Ah, para venenosa, tudo bem, pode pá Você é o charada, mas nunca manda bem Só que um bagulho você não entendeu Toda cheirada tem uma resposta no fim também Só que você sabe muito bem, meu parta Desse jeito que você não embrasa Você é o charada, tudo bem Eu trouxe a questão, respondendo toda rapaziada Toda rapaziada, mas não importa na levada, você tá ligado, meu mano Não importa esse argumento Só que a sua charada era infinita Porque dentro do portal tinha outro portal dentro Você está dizendo um negócio É tipo um ciclo vicioso É tipo uma questão de viajar no tempo É uma ideia estranha, mas também invejoso Ah, viagem no tempo, tá ligado, mano? Agora eu falo pra você Eu volto com o passado, criou ponto de dimensão Ah, apareceu você Só que desse jeito que eu faço a prosa Você pensa que tá ganhando, eu viro no final Eu volto no tempo e te derroto nessa roda Da hora, cara Vocês tão mal doido, mano Aí, moleque de rima Barulho pra cima de Balweb Skinny Tchau, tchau Finalmente Finalmente Eu amo, pai Eu quero muito o Charlie Puff, tá ligado? Ele tem deputada pra ele, entendeu? Porra Se vocês amam essa cultura de improvisação Grita ele Não Ele Não Pode pá Pode pá Aê não mano Vou te explicar Até porque cê sabe é referência que eu puxei É tipo FlashBarryallen Então pode pá Em todos os universo Balweb não é ninguém Não sou ninguém Mas de uma coisa eu sei Desde o medo da morte Agora eu vim te ensinar Porque é flash e você mexeu com a linha do tempo Eu vim e voltei pra te cobrar, porque meu nome é Sarvitar Ah, só que cessa Sarvitar, então pode pá Só que eu que te criei lá no ponto de ignição Você pensa que ganha, que você não leva nada No final você derrota, é só decepção É só decepção, mas você é cuzão Porque na linha do tempo você se tornou mais um E do ponto de ignição eu fiz a minha capoeira Por isso que derrotei só fazendo meu zum 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 Ae, zum zum zum, pode pá, você é cuzão Só que eu me tornei zum, velocista ladrão Até porque você sabe que você é o baueb Eu te roubo nessa trap e você só mais um cuzão É o velocista ladrão Só que esse é outro nome perante essa panéia Porque se você falar que você é o velocista ladrão O seu nome não é zum, seu nome não é zéia Com o seu nome não é zum, seu nome é zéia E por cima o trotador você sózerá Um acorbo na resposta vai ser tão meitor Acho cê sabe meu mano, é isso mesmo Não importa se for terceiro Pelo menos é verdadeiro Terceiro! Terceiro! Tapa, porra, cuzão Caralho, tio, teve nem como, parça Quero ir pra Miami 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 Eu nunca fui Aê, eu vou explicar nessa sessão Cê tá ligado, setuzão E eu te entendo aqui na improvisação Ele é o baú web Fica quieto ali no canto Vem pra batalha acelerado Deu um teco no ticão Na verdade não é ticão Na verdade é certo cão Porque nessa batalha, meu mano Você tá buscando Você cheira, você fecha, cutucano Mas final das contasória Porque nunca foi impera Seu corpo tomando Meu mano, cê sabia que eu cudu Nessa batalha eu salen, seu dilu Porque tá ligado, meu mano O que cê fala, cê cheirava no seu nariz É algo que eu não obstrui Ah, não obstrui Então cês não tem nada a ver com a minha vida Se eu cheiro, seu fumo Não toco pro seu dinheiro Então cuida da sua vida Até porque cê sabe, meu mano Cê é da Santa Cruz Mas cê não representa lá Nem aqui Até porque cê sabe Eu não tenho a ver com o que cê cheira Mas tá ligado que eu me consagro Só que na batalha Essa ideia não é verdadeira Porque cê cheira e porteiro Todo mundo gera em quadro Cê sabe, meu mano Então, cê quer cheirar Cheira na porra da tua casa Porque no final das contas É lá na sua cama Que você é em brasa Ah, só que na batalha eu não cheirei Tá ligado, meu mano Que eu vim pra ser alguém Só que na batalha eu não cheirei Eu fico descatado no meu tanto Até porque cê sabe Que eu não quero arrasar ninguém Seu, toma em quadro Eu tomo sozinho Você é um baita fusão Eu assumo meus B.O Você não tem nada a ver com isso Eu não tá comigo Eu sou ladrão Ah, demorou Não tem nada a ver com isso Mas cê tá ligado, minha mano Aqui na batalha você é fudido Só que cê tem que ter o compromisso Se a sua levada vai ter que ser seguindo o seu amigo A partir de um momento Que a sua liberdade individual Não é a coletiva Por isso que antes de você fazer alguma coisa Entenda que tudo de uma maneira é interativa Só que eu penso no meu amigo Só que tá ligado que aqui Eu logo vou falar Eu penso no meu amigo Acabei de conhecer Você não é ninguém Então sai lá pra lá Só que tá ligado meu mano Na batalha que vou além Desse jeito você não é ninguém Você é tiquim de um Tiquim de outro Com o nariz de tucano Parece o Frankenstein Parece o Frankenstein Tá ligado meu mano Aqui na batalha tá de pose Você é verso-cracuda Com uma barba e a de bode Lá da verso da leste Do N.P. que se chama Mojo Você quer doar Tá ligado a verdade que já é em Brasa Vai pra zoar um pouco mais Ele tem o coco de formato de lua Igualzinho do Tsubasa Caralho Tá tudo da hora Tá tudo da hora Eu tô com o Leehouse Bom Andes Tá tudo da hora É isso É isso